Consultas e exame pra todo mundo. Sem plano, sem convênio e no precinho? Essa clínica existe? Sim, é a Clínica Médica Sese. São mais de 40 especialidades médicas, exames laboratoriais e de imagem com qualidade e preços que cabem no seu bolso. É só marcar pelo WhatsApp. 62-984-158831. Vem pra Clínica Médica Sese. Avenida Ianguera, com Tocantin, Centro.